Finalmente é hora de pegar o óculos, né, que eu peguei essa semana, e tá aí o caminho de novo, né, que foi no mesmo lugar, que é pertinho, e eu esqueci de me filmar com o óculos, porém tá aí a foto, ó, ele é Transition, então no sol ele fica escuro, e na sombra ele fica mais claro, e também eu aproveitei, né, esse final de semana, pra arrumar aqui em cima do guarda-roupa, porque esse aí tava tudo junto, misturado, tava muito feio, eu tentei deixar menos feio, Olha só, todas essas cacalhadas que tava ali em cima do guarda-roupa, aí eu tentei arrumar e deixar menos pior, e também teve o Halloween, então lá onde eu trabalho, a gente, o pessoal da noite, né, fez uma festinha ali, ó, de Halloween, teve Vandinha, eu fui de Samara da Shopee, teve bastante docinho, salgadinho, tava muito bom, muito da hora Fui na casa da minha prima, barra tia, né, pra ver os cachorrinhos também, eu fui pra ver na verdade os cachorrinhos, não elas, enfim, olha só que bonitinhos E óbvio que eu fui ver o apartamento, que é perto lá da casa dela, já construíram o bloco do 2 ao 9, faltou um, e a parte interna dos outros, né E pra fechar a semana, eu escrevi, né, a minha semana, o que que eu quero, como eu quero que seja E na verdade foi uma conversa de eu comigo mesmo, pra pôr no papel, né, o que que eu quero, como é que é, como é que não é, o que que eu quero pra mim, o porquê que eu quero, pra que que eu quero Pra deixar de ser besta, né, e a gente organizar a nossa vida assim, no papel, fica mais fácil, é melhor de ver, mais fácil de enxergar E ver o que que, ver o que que nós estamos errando É bem bobo, tipo, falando assim, né, ah, vou organizar a semana Mas isso faz muita diferença, é muito bom olhar e ver o que que tá acontecendo com o que que, o que que foi, o que que não foi, o que que eu devo fazer Tô fazendo o que eu escrevi? Não Mas tô na luta, pra tentar melhorar E é isso E vou ficar escrevendo aí, eu comigo mesmo, pra em frente e além Então, é isso aí, galera Beijo, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau